Isso mesmo, o uso de defensivos agrícolas é o assunto de hoje para o TBC no Campo. Olá amigos, sejam bem-vindos ao TBC no Campo. Pessoal, entraram em vigor em janeiro as resoluções da Anvisa que mantém o uso do glifosato e a abamectina na produção de defensivos agrícolas. Apesar de manterem o uso, as resoluções determinam medidas para reduzir riscos à saúde e alterações no registro decorrentes à sua revalidação toxicológica. Uma das medidas de redução de risco é a que obriga a utilização da tecnologia de redução de deriva de 50% para o glifosato. Para doses acima de 3.700 gramas por hectare, na formulação SL-ISC, também será necessária uma bordadura de 5 metros nas aplicações costal, estacionária, semistacionária e tratorizada. A bordadura terá um limite externo de plantação em direção ao seu interior e será obrigatória sempre que houver povoações, cidades, vilas, bairros ou moradias a menos de 40 metros do limite externo da plantação. Segundo a Anvisa, a medida vale para todos os produtos técnicos formulados à base desses grandes registros, iniciativos, sejam eles já registrados ou que venham a ser registrados. As decisões foram publicadas no Diário Oficial da União em 2 de dezembro de 2020.